Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas é uma abertura de caixa, tá? Apresentando aqui os produtos que eu comprei no site, Rede Natura, tá bom? E mostrar também os produtos que você desconta, é... especiais, beleza? Então aqui estão os sabonetes da linha Todo Dia, todos esses sabonetes que estão aqui, aqui, não todos que existem no site, mas todos que estão aqui, você consegue comprar com 50% de desconto, principalmente também esse aqui que é um lançamento, né, entre aspas, mas é um sabonete de inverno, um sabonete que você consegue comprar aí com 50% de desconto ainda, tá? Usando o cupom METADE, tá? Porém, é importante ressaltar que esse cupom é exclusivo para novos clientes. Então você que já comprou no site, não adianta você tentar no seu cadastro, porque não vai passar, porque você já é cliente, então é apenas para clientes, ou seja, primeira compra, tá bom? Ah, mas eu quero comprar. Pede o CPF da sua vizinha, do seu esposo, da sua esposa, faça um novo cadastro no site para poder conseguir usar esse cupom, senão você não vai conseguir, beleza? Link na descrição do vídeo, porque não é só sabonete que está com desconto de 50%, não. Tem outros produtos muito bons, também com 50% que aceitam esse cupom, tá? Quer conhecer quais são os produtos? Acesse o link que está aqui no box da descrição deste vídeo. Tá? Então, só para a gente encerrar, tem o da lima e flor, frutas vermelhas, macadamia e algodão, beleza? Vou fazer acesso lá, que você vai conseguir pegar esse descontinho bom também. Bem, essa outra caixa aqui já é um brinde, isso aqui não comprei, tá? Isso aqui eu ganhei da campanha, que tem, sempre tem para, tá? Por venda de, por metas alcançadas de vendas, tá? É uma brincadeira que eles fazem e a gente ganha brinde. No caso aqui, foram, eu ganhei quatro produtos, tá? Que foi uma colônia, aliás, duas colônias. Eram três produtos que estavam lá para mim. E uma eu tinha que escolher, que era entre duas fragrâncias da linha Ecos. Aí eu ganhei, eu escolhi o maracujá e ganhei uma caixa de sabonete, uma colônia spray da linha Todo Dia, que é aquela flor de lis recém-lançada, que é essa aqui, tá? E também, veio aqui também um desodorante, aquele de clarear axilas, de usar à noite. Ganhei também, mas não está mais aqui nesse kit, tá bom? No caso, isso aqui foi campanha das mães, tá? Foi para a campanha das mães. Isso aqui foi pedido também para atender um cliente. No caso, ainda continua essa promoção, tá? Ele comprou aqui, foi refil do Sr. N. Refil do Sr. N. Foram três refis, veio de brinde, três amostras do Loucuras de Humor. Tá sempre vindo brindes no seu pedido, na sua caixa, tá? Aí foram três amostras do Sr. N. Beleza. E também foi pedido... Eu agora que eu estou abrindo essa embalagem, recebi isso aqui ontem, mas ontem eu tive... Não pude ver. Vieram três amostras de brinde. É o Essencial U de masculino. O Ecos Flor do Luar. E o Loucuras de Humor, tá certo? E nessa caixinha tem dois olhos, Seve, que também está com 60% de desconto no site. Esse... Esse aqui é apontador, né, gente? Aquele apontador de maquiagem. Esse aqui eu peguei para mim. Eu não conhecia pessoalmente esse apontador da Natura, mas ele também está com 60%. 60% de desconto. Olha como é que ele é bonitinho, né? Olha. Ele abre assim. Eu não sei como é que ele abre, eu não vou conseguir abrir. Ah, aqui, ó. Ó. Ele é bem diferentão. Né? Ele tem um coletor aqui de... Beleza? Embaixo, em cima. E você tampa assim. Tá? Ele é da linha Una. Também pedi... Isso aqui é o Blur. Que também está com 60% de desconto. Agora eu não lembro se é 60, se é 50. Tá? Mas é aqui o Blur Mi. E essas duas colônias maravilhosas, que é o Ilia Secreto. Uma delícia. Eu tenho uma. Tá? Uma delícia essa colônia, muito boa. Então esse foi o pedido aí do Rei de Natura, meu pedido. E eu espero que vocês também aproveitem aí. Link na descrição deste vídeo. Acesse aqui para você conhecer todos os produtos que estão em promoção. E conhecer também os produtos que aceitam o cupom METADE. Que está previsto de funcionar até dia 1º, o cupom METADE, tá? Vamos ver aí se vai funcionar. E uma coisa que eu estou indicando aí para os clientes, que eu preciso indicar, porque eu quero vender, é que se forem aproveitar o cupom METADE, usem um novo cadastro e paguem no boleto, tá? Porque cartão, aceita pagamento no cartão, aceita. Mas infelizmente nós estamos tendo problemas para que esse pedido seja aprovado. Infelizmente, tá? Então eu já deixo aqui meus sentimentos pelo fato de estar acontecendo isso. Compre no boleto, paguem logo o boleto e aguardem seu pedido chegar. Tá? Quer pagar no cartão? Ah, eu só posso pagar no cartão, não tenho dinheiro agora. Paga no cartão e reza, né? Infelizmente. Tá assim no momento a nossa querida Natura. Porque aumentou aí o critério de avaliação de aprovação. Mas caso você não tenha nenhum problema no seu cartão, comprou no meu espaço, não tem problema nenhum no seu cartão, entre em contato comigo que a gente coloca isso aí para rolar, entendeu? A gente vai ter que, a gente abre uma reclamação com relação a essa avaliação caso o seu pedido não seja aprovado. Tá bom? Mas tem que comprar lá no meu espaço. Comprar lá no meu espaço que se ocorrer com você, a gente vê o que faz. Beleza? Então um grande beijo, fique na paz e até o próximo vídeo, galera. E aí Às. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Abertura